Hoje comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e durante todo este mês várias atividades vão acontecer aqui na cidade para marcar também a passagem da data. A Jaque estava passando pelo centro de Blumenau e vai levar algumas mudas para plantar no terreno de casa. Esse aqui na frente de casa, o hiperroxo que eu quero na frente de casa, a guabiroba mais em cima, né? E eu vou dar um jeitinho nesse outro aqui, onde é que eu vou escolher lá? Ela e outras pessoas também aproveitaram que a Fundação Municipal do Meio Ambiente estava doando mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. Vai plantar onde? Ah, não, meu cercadinho que eu tenho lá. Tem um pedaço de terra para plantar lá, bem bonito. A gente vai plantar essa plantinha lá na minha casa para a gente ajudar a natureza a se recuperar também. A distribuição de mudas faz parte da programação do Junho Verde em Blumenau. Durante todo o mês, são mais de 160 ações acontecendo pela cidade. Serão uma série de palestras, workshops, oficinas temáticas, atividades lúdicas para crianças, caminhadas nos nossos espaços ambientais, aqui no Parque Municipal São Francisco, no Parque Nacional da Serra do Itajaí. Muitas atividades dentro de escolas, no Museu Fritzmira. Então, será recheado de atividades todos os dias do mês. Existirão duas ou três atividades voltadas ao Junho Verde. E a comunidade pode participar, é aberta a participação pública. E também fazer a sua parte, promover dentro das suas empresas, dentro das suas entidades, dentro das suas casas, alguns passos relevantes na parte de educação ambiental, que todo mundo junto, nós todos unidos, de mãos dadas, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do nosso planeta. Como 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, esta foi a data escolhida para marcar a abertura do Junho Verde pela cidade. Um mês todo dedicado para a conscientização ambiental. Tem que cuidar do meio ambiente, porque é a nossa fonte de vida. E sem árvore a gente não consegue respirar. E se destruir assim a terra, a gente vai ficar sem nada. Muito bem, o Eder Boron já está aqui ao meu lado, ele é o presidente da FAEMA aqui da cidade, justamente para a gente falar sobre a importância desta data também, né, presidente? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os telespectadores da RIC Record. Bom, a gente viu aí na reportagem da Arena Fonseca, até a criançada se envolvendo, essa mobilização, quando começa talvez essa consciência, já nos pequenos, né, eu acho que a gente consegue transformar alguma coisa, né, presidente? Sem dúvida. A educação é a base da nossa sociedade, né, e em meio ambiente não é diferente. Se não nós não educarmos a sociedade, especialmente as nossas crianças, os nossos jovens, demonstrando a eles que o futuro depende dessa preservação ambiental, da melhoria da qualidade de vida, a gente pode não chegar a lugar nenhum. Nós estamos num momento em que a nossa expectativa de vida do cidadão, do ser humano, ampliou muito. Então a gente não pode mais falar em gerações futuras, a gente tem que falar na nossa geração presente, nos educarmos, educarmos nossos filhos, nossos netos, para que a gente possa, com sustentabilidade, com desenvolvimento sustentável, poder transformar o nosso mundo e dar qualidade de vida e garantia de vida a toda a nossa população. E às vezes, talvez, é um gesto simples, a gente fala, às vezes, ah, mano, ó, é que às vezes o filho puxa a orelha do pai, né, é um papel de bala que joga pela janela do carro, né, esse tipo de consciência, eu acho que isso é importante, para a gente começar a transformar alguma coisa, né. E de que forma vocês da FAEMA estão trabalhando agora para realmente fazer com que a população, durante este mês pelo menos, absorva essa mensagem de conscientização? Então, uma das medidas adotadas pela FAEMA é a nossa educação ambiental. Nós temos uma área totalmente dedicada a essa questão de atividades educacionais, porque os órgãos ambientais realmente acreditam que é por meio da educação que a gente pode mudar alguma coisa. Então, durante o mês de junho, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, por meio de uma resolução da Organização das Nações Unidas, comemorada desde 1972. Mas, em Blumenau, a gente tem o mês do junho verde, que é uma lei municipal. Durante todo esse mês, ocorre uma série de atividades. Na programação oficial do município, tem 160 atividades, mais de 160. A gente quer atingir, junto com o FENATIB, que já foi o início das comemorações, que foi vinculada à sustentabilidade, mais de 50 mil pessoas diretamente. Mas, afora essa programação, essa programação oficial do mês do junho verde, existe uma série de empresas, de entidades, de comércio, de indústrias, de organizações não governamentais, que estão realizando atividades na área do meio ambiente. Hoje, boa parte da sociedade está realizando alguma atividade, por menor que seja, em relação ao meio ambiente. Isso que é importante. O sentimento, a conscientização, cada um de nós é parte integrante desse planeta. E se todos nós, unidos, fizermos alguma coisa, por menor que seja, é um passo adiante que a gente dá na questão da sustentabilidade. E quando a gente fala também em área verde, nós temos aqui um ambiente aqui de causar, entre aspas, inveja, porque nós estamos num canto privilegiado. Blumenau tem uma ampla área verde aqui, quando a gente fala em meio ambiente, fala em natureza, realmente nós somos privilegiados com relação a isso. Blumenau tem um grande privilégio na questão ambiental. Embora poucos saibam, mas ainda 67% do território blumenauense é coberto de vegetação nativa. Nós temos uma malha hídrica de fazer inveja a muitas cidades e muitas outras regiões do país. Isso é uma natureza rica, o que nos privilegia. Porém, a gente não pode esquecer que a gente precisa preservar isso. A água é fonte de vida. Enquanto o meio ambiente em si é essencial a sadia, a qualidade de vida, a água é essencial a vida. Então, precisamos proteger a nossa vegetação, os mananciais de água, precisamos proteger os nossos recursos hídricos. Mais do que nunca, a sociedade precisa estar atualizada e precisa ter a consciência de que não se pode jogar lixo nos ribeirões e que não se pode avançar em áreas de preservação permanente, porque disso depende o futuro da nossa sociedade. É isso aí. Então, vamos aproveitar, quem sabe, durante o mês de junho, que é o junho verde, hoje de manhã foi o lançamento, a gente viu aí na reportagem da Arena Fonseca, para a gente tentar absorver um pouquinho dessas mensagens positivas que os órgãos realmente estão passando. Presidente, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Boas atividades. Eu que agradeço. E fica toda a comunidade convidada a participar das atividades. Legal. Está aí o Eder Boron, que é o presidente da FAEMA. E aí o Eder Boron, que é o Eder Boron. Não é o Eder Boron.